Olá pessoal, aqui o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou abrir aqui hoje o Legacy of You, que me foi enviado também diretamente pela Garfield Games, um jogo do Sam Phillips, que me enviou para fazer também aqui conteúdo, analisar e fazer tutoriais e afins. Este é um jogo para jogar a solo, portanto, interessante nessa perspectiva, e venho aqui falar de uma história de um, chamemos de engenheiro, arquiteto, talvez engenheiro, embora o termo não se disse, que controlou as águas com canais e isso ajudou ao desenvolvimento da China, na China do período clássico. Bem, vamos abrir aqui então o jogo. Tem aqui a típica arte dos jogos da Garfield Games, que eu aprecio, gosto, e já viram esta arte, por exemplo, Riders of City e mais uns quantos jogos novos que estão a sair. Vamos abrir para ver o que é que está aqui dentro. Eu não sei se há aqui spoilers, portanto, vou ter algum cuidado, mas vamos primeiro ver o livro de regras. Que tem algumas páginas, mas nada que me pareça extremamente complexo. O livro da história, porque no fundo estamos a fazer uma história, tipo uma aventura, mas obviamente não vos vou mostrar mais detalhes, peças, aqui o tabuleiro, é um pequeno tabuleiro, não é um tabuleiro muito grande, e temos aqui então componentes, uns meeples, uns recursos, e aqui uns edifícios, um barco e uma onda gigante. Temos aqui um insert muito interessante, para guardar as peças, e eu imagino que isto seja preciso guardar, porque estamos a fazer várias campanhas e vários níveis. Eu vou só abrir aqui as cartas, não as vou mostrar com muito detalhe, porque posso estar a revelar a informação que não é suposto revelar. É só para termos uma noção de como é que o jogo é ativado, e ela é ativada por cartas, pelo que vemos. Portanto, temos aqui personagens, recursos, afins. Estão a ver. Portanto, afinal, isto não está a dar muita informação, pelo menos eu não consigo revelar nada que esteja a condicionar. Vamos estar a abrir também estas. Abertura fácil, ok, estava difícil, mas aqui está ela. E estamos a ver mais cartas, belamente ilustradas. E provavelmente a história é revelada apenas pelo pelo aquele livrinho. Portanto, aqui as cartas não revelam isso. E este é mais ou menos o formato do jogo. A edição de Kickstarter vem também com aqui umas cartas adicionais. Eu vou abrir. Não sei qual o objetivo, mas diz aqui as regras das cartas promo. com certeza que traz novos elementos e nós vemos aqui que parecem ser celtas. Curioso ou unos. Portanto, qualquer coisa se calhar de ameaças militares. E eu vou colocar aqui dentro. Há perfeitamente espaço. E depois, obviamente, vou estudar isto com mais detalhe. E pronto, foi a abertura de caixa do Legacy of You. Aqui com os componentes também e os add-ons do Kickstarter. Então vá. Adeus. Obrigado. 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 Obrigado.